E aí 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 galera beleza aqui bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera um vídeo um pouquinho diferente né eu tô aqui com o Léo Oi Tudo bom Léo Mano Hoje o dia vai ser tenso a gente chegou aqui na casa agora né Vamos ver como vai ser Parece que eu tô ficando igual a você mano E que? Você também amarrou Né? Também é 30 vídeos que a gente grava em um dia né Enfim galera Antes de mais nada só quero lembrar que hoje vamos fazer mais 4 vídeos ali e fiquem ligados no canal e mano todo mundo que gosta aí dos meus vídeos mano deixa o like Por favor isso ajuda demais pra vocês Pode parecer ah é só um like no meio de muitos Mas não galera ajuda Ajuda muito Sério cada um de vocês que deixa o like mano Vou dar um beijo na boca Seja menino Ou viado só Porque menino não pode Não pode não Não pode não Não pode só um menino Ou será que eu acho que eu ia dançar também né Como vai ser E eu também não daria um beijo na menina Será? Sou hétero né Isso ai não tem nem as coisas que eu ia dizer Ixi tá pensando Isso cara tá pensando né Para o bicho do nada Para do momento do vídeo Nem corta né É deixa direto Enfim galera Ahn Hoje o Leo quer fazer um bagulho de louco mano Quer ir no quarto que a gente nunca foi mano Que a gente já foi né Porém a gente quase nunca vai Que é lá em cima ali ó Lá em cima pra ver tudo galera Pra ver a casa inteira de noite velho E eu tô doido mano Porque eu tô com medo Mas vamos lá mano Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou trolar o Leo Ele tá lá na cozinha né Que que eu vou fazer Eu vou fingir que tá possuído A única coisa que eu tenho Que eu não tenho sangue artificial Mas eu tenho Isso daqui ó Que é groselha Eu vou encher minha boca de groselha Eu vou fingir pra ele que tô possuído né Eu acho que vai ser muito legal Porém eu tô com medo de fazer essa peripécia Ah Minha língua tá vermelha Porque eu já tava testando aqui Pra ver se ela é legal E é muito legal Leo E aí O Leo 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 Hora Olha que Pró O Leo É Continua Jogo , Na Olha que Ridica da casa. Mano. Quero ir embora. Mano. O que tá acontecendo, filho? Tá estranho, filho. Oi. Tá doidão, filho? Por que, velho? Tá parado aí, filho louco? Que parado, filho? Tá louco? Tá louco você, filho? Oi. Que foi, cara? Mano, você tá louco, velho? Parece que você tá ardendo mental, velho. Tá louco? Você tá ardendo mental, tu tá folgado, mano. O cara tá filmando do nada, tu me repara do nada. Oi, ó. Para de suar, velho. Nossa, velho. Eu tô vendo essas brincadeiras assim, mano. Parece um loucão, velho. Aí acontece um negócio, de verdade. Vai ficar correndo assim, é um louco do que. Mano, vambora. Vambora, vambora. Vitor, para, mano. O que foi? Para de ser bobo assim. Que bobo, velho? Mano, tá parado por ovo. Eu tô parado, tô olhando ali, ó, louco. Tá olhando por nada? Tá louco, velho. Eu sei que tá maluco. Você que tá loucão aí, mano. Eu sei que tá louco, velho. Não tem ideia. Enfim, galera, o dela tá ficando louco aqui do nada. E eu tô gravando, hein, mano. Sei que são as doideiras, velho. O que foi, mano? O que foi? O que foi, doido? Ita, mano. O que foi, mano? Nada. Sentiu o barulho nas costas, velho. Foi você? Não, tava louco. Tava ali perto da mureta. Você tá doido? Você não me empurrou. Não. Nossa, galera. Aí, ó, tô falando, mano. Você tá fazendo esses negócios aí. Deixa o barulho empurrando, velho. Mano, você tá maluco, mano? Vamos sair fora, mano. Para de gravar. Não, tô gravando, mano. Sentiu o bagulho de sangue? Não é você, seu pau, grava alguma coisa, velho. Não, mano. É a manda? Chega lá. Que pão é essa, viado? O que é isso? Susnapeia, mano. Não, não é medo doido. Não, não é medo doido. Eu ia fazer uma piada, né, já. Ídolo, para, mano. É que eu tô vendo uma coisa ali, velho. Que coisa ali, mano? Você tá louco? Não tem nada, não. Deve ser o flash da sua câmera que tá fechando o seu cérebro. Mas você tá vendo coisa, já. Mano, não tem nada. Mano, você pegou o bagulho estranho. Ídolo, para, mano. Você tá virando o olho agora. Você tá louco, mano? Você tá zoando, mano? Para, mano. Eu não tô zoando, mano. Você tá zoando, mano? As ideias, galera. Pô, que eu tô virando o olho, velho. As ideias dele, mano. Mano, faz. Você tá assustando. Que otário, velho. Enfim, vamos lá em cima, mano. Nossa, mano. Isso é muito idiota. Virando o olho as ideias, mano. O cara tá sentindo o lugar nas costas. Caraca, velho. Tá cagando, velho. Enfim, galera. Nossa, cara, dá um. É porque eu pedi o Uber, mano. Vamos ver. Vamos embora. O que? Puta, velho. O que foi? O que foi, mano? Puta, velho. O que foi, velho? A máscara aqui, mano? Que máscara, filho? Tá louco, velho. Ah, não, mano. Para. Não tira, velho. Olha de forma. Olha lá, velho. Nossa, mano. Que pissador. Credo, mano. Não dá pra ver nada. Você tá com o reflexo da máscara. Credo, mano. Que merda é essa? Não apareceu. O negócio veio aparecer aqui com nada? Nesse cômodo, velho. Aqui nunca manda um game, mano. Faz igual tempo que a gente não sabe aqui. Não, não dá pra ver o próximo passo na foto. Galera, só pra deixar claro. Mano. Ninguém colocou isso aqui, mano. Mano, como esse negócio veio aparecer aqui, velho? A gente não pegou. Mano. Mano. Que intenso. Parece que tá muito tempo, ó. Tem teia de aranha, velho. Você pode crer, velho. Olha, você gostou de teia, mano. Deixa aí, mano. É? Massa, amor. Na frente. Galera, é o seguinte. Falei que eu desci aqui na frente. Desce aí, ó. Vou gravar um negocinho aqui, peraí. Que? Você tá maluco, velho? Vai ficar aí sozinho? Você tá louco? Agradecer, né? Ficar sozinho aqui, tá maluco. Enfim, galera. Ô, pega um... Aquele negócio, né? Eu gostei pra mim, Gabriel. Que negócio? Tá em cima da pia ali, eu ia ver. Potinho. Galera. Esse negócio não era pra aparecer, velho. Não era pra aparecer. Não faz parte do vídeo aqui da brincadeira, velho. A partida não tava lá de verdade. Tô desesperado. Achou? O que? O que fazer? O que fazer? Ah, não. Não dá. Tava pensando em um bagulho, mas deixa eu falar. Oxe, não dá. Nossa, eu não tô estranho, ó. Mano, para de zoar, velho. Olha o que a gente acabou de encontrar, mano. Eu tô estranho, mano. Tô falando que eu tô estranho. Só isso. Depois da apontada lá no espaço, você sentiu? Eu tô falando sério. Eu senti a apontada, velho. Eu tô estranho. Só isso. Galera, é que às vezes não dá pra acreditar noito. Mano, eu tô zoando, velho. Eu tô zoando gravando aqui, mano. É o quê? Trolada. Encontramos a máscara. É um vídeo, ó. Achei a máscara. Você acha que eu coloquei o negócio lá? Tinha sido muito estranho, mas tudo bem. Trolada, oito da noite. Tá, vai merda, velho. Oi do caramba. As ideias. Você tá aí doido, velho. Enfim, galera. Galera, é o seguinte. O Léo não tá aqui. Eu trouxe aqui um negócio. Ele tá lá dentro. Né? Já já eu vou chamar ele. Porque eu vou... Caraca, eu que susco que eu meio sombre ali, velho. Porque eu vou tomar isso daqui. Vou falar pra ele que eu tô passando mal. Vou falar pra ele gravar. Ou eu vou posicionar em algum lugar, mano. Eu acho que é melhor pôr, velho. Enfim. Isso daqui é muito doce, mano. Toma que eu não morra. É gruselha. Tá, galera. Eu vou tomar aqui e vou chamar o Léo. Deixa eu encher a boca. Na verdade, eu vou gritar ele. Ele vai vir. Vou chamar ele lá, galera. Enfim. Deixa eu só ver como eu vou beber isso aqui. Enfim, galera. Eu já vi que tá ali dentro. Deixa eu ver. Nossa, mano. Eu vou ter que beber muito. Ah, é muito doce, velho. Enfim. Vou ficar aqui do outro lado. Léo! O que foi, daí? Credo! Ítalo! Ítalo! Ai, meu Deus! Credo, mano! O que é isso? Ai, ai, credo! Sai de bar, mano! Para de vomitar! Credo! Você é pelo celular, não? Nossa, eu nem vou relar, mano. Groselha, galera. Groselha, mano. Que viado, mano. Mano, mas espera aí. Eu vou mostrar para a galera. Parece muito, mano. Parece muito. Na moral. Põe na câmera da frente. Põe na câmera da frente. Espera aí, galera. Mano, caraca. Isso correu muito. Olha, galera. Olha como de longe parece que é sangue. É uma poça ainda. Apesar que saindo da boca assim, eu não duvido muito, não. Está gostoso? Ih, molhou. Sujou a blusa. Está sem blusa agora, galera. Vocês viram em uma trilogia de roupa normal. É que sujou. Olha isso aqui, gente. Olha que nojeira, mano. Olha que delícia. Credo, mano. Nossa, olha. Nossa. Olha o sangue escorrendo aqui, galera. Groselha. Nossa, não dá para eu pegar aqui, não. Você é louco, mano. Você está louco, mano. Eu sabia que estava muito estranho. Estava muito surto. Mas eu estava muito cagando. Ah, claro, mano. Ainda de noite, madrugada. Em chacras. Você está louco. Olha, mano. Os bichos aqui amanhã vão fazer a festa. Parece mesmo, né, velho? Parece, mano. Só não falei Criço de novo. Criço! Criço! É um meme, né? É, mano. Mas eu acho que essa geração foi um otário o suficiente para me postar. Você tem que tirar a trolada, hein, Galitão? Deu de nada o cara trolada no meio da merda, né, velho? É? Não é moral. Ou aquela máscara lá, velho? Eu falei para a gente lá. Você colocou? Não, juro que não. Foi só para o vídeo ficar legal. Falei de como o do secreto e tal. Para o vídeo ficar legal. Aí encontro uma merda daquela lá em cima. Quem que é essa coisa aí? Olha, gente, ele não veio aqui. Faz uma cota. Porque a última vez a Amanda estava usando, não tá? Sim, estava usando. Vamos deixar lá. Senão vai que ela chegue e não quer aparecer. A gente vai ficar ababona aí e ficar possuída de novo, né? Enfim, galera. Tamo junto. Um abraço. Like pela trolada. E falou, galera. Falou. Tchau. 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 Tchau.